Oi galera, eu tô aqui com a Débora Melodia. A Débora hoje tá desfilando na ala Baile das Trevas, que é uma ala coreografada, que vem pela Viradouro. Primeira ala da escola, mais independente dessa carnavalesca fulian, que ama carnaval. Vir desfilando na Viradouro, ela tem o ateliê. E é o ateliê que fomenta o carnaval o ano inteiro, né? Ela faz um trabalho pra todas as escolas, enfim, quem procurar o ateliê é bem-vindo. E eu queria que você, Débora, falasse um pouco desse trabalho do ateliê, que aí você pode falar o bairro pra gente, dizer como é esse processo desde o início lá com o carnavalesco até chegar aqui na avenida. É um... Boa noite, gente. É uma honra estar falando com vocês. E assim, o processo vai desde a escolha de material até a execução do protótipo. e toda a reprodução da escola. E... Mas aí você faz a escolha do material, né? Faz toda essa compra? Tudo. Faz a compra. É você mesmo que compra? É, junto com o carnavalesco. A gente vai pro babado da folia junto, escolhe o material junto, vamos pra costureira junto, fazemos o protótipo juntos, tudo junto. E depois eu tomo conta de toda a reprodução. E são, geralmente, quantas pessoas que você tem no seu ateliê trabalhando? De 20 a 25 pessoas. E quantas escolas... Qual o máximo de escolas que você já pegou, né, no ateliê? O máximo duas. Do acesso, que dá um total de 4 mil fantasias. Caramba. E me diz uma coisa, como é que é estar desfilando pela Viradona, que vem celebrando o carnaval, né? Depois desses dois anos de pandemia, quase dois anos parados, sem pisar aqui nesse palco sagrado, ela vem justamente falando desse amor que o carioca tem pelo carnaval. Como é que é isso? Pra mim é uma sensação única. Eu já pisei na Marquês de Sabucaí inúmeras vezes, mas como ateliê. E hoje eu venho como foliã. Já trabalhei com o Tassi Zanon, já trabalhei com o Marcos Ferreira, são meus amigos, particular. E assim, hoje tá vestindo um figurino deles. E desfilando é uma sensação mágica. É indescritível. Então, meus alunos, obrigada Débora, um bom desfile. Obrigada. Espero vocês, se Deus quiser, elas campeãs. Obrigado. Beijo. Valeu, galera. Em breve, essas entrevistas vão estar disponíveis no site da Revolução. E eu tenho uma foto com a Débora pra mostrar a fantasia. É só acessar nossa página no Facebook, Web Rádio Revolução, e você vê a gente lá.